Oi pessoal, tudo bem? Aqui Gabriela Rotuno, sou advogada, fundadora e CEO da Rotuno Soluções Migratórias e estou aqui hoje em Miami para retomar aí as nossas lives, fiquei um pouco parada e venho aí com conteúdo exclusivo, quentíssimo, direto dos Estados Unidos aqui com o doutor Alexandre Piquet, sócia da Piquet Law Firm, nossa parceira exclusiva para todas as matérias em Estados Unidos, principalmente imigração. Oi Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. É um super prazer e eu quero saber aí tudo que tem de novidades em imigração. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, a gente está aqui realmente tentando trazer as últimas novidades em relação à imigração americana para aqueles que estão aí ainda buscando nesse mar de desinformação que está cercando o mundo atual, a gente está tentando trazer um pouco de clareza para isso. Hoje, uma das principais perguntas é quando abre a fronteira, né? Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo lá no Brasil deve estar perguntando isso. A gente recebe bastante gente que está com esse mesmo questionamento. Basicamente, não mudou nada desde a proclamação, ou seja, você tem hoje uma proibição sanitária, que é das pessoas que estão vindo de países onde tem alto índice de contágio do vírus, e o Brasil está nessa lista, então não pode entrar aqui nos Estados Unidos, a menos que esteja em uma das exceções. Quais são elas? Parentesco com residente ou cidadãos americanos. Então, tem que ser pais de cidadãos ou residentes, tem que ser irmãos de cidadãos ou residentes, ambos têm que ser menores de idade, cônjuge de cidadãos ou residentes, ou os próprios cidadãos e residentes, obviamente, e tem outras três exceções que são reuniões de interesse nacional, funeral de um parente, residente ou cidadão, e tratamento médico de urgência, onde, por exemplo, vir, dar à luz, não entra, o parto não entra como na categoria de tratamento médico de urgência. Fora isso, você tem aquela situação de uma quarentena em outro país. Muita gente está falando, ah, eu vou passar pelo México e vou ficar 14 dias, eu consigo entrar, etc. A princípio, se o oficial da imigração entender que aquilo não foi uma manobra, única e exclusivamente que foi feita para burlar a regra, ele tem ali a autoridade para deixar entrar ou não. Tem alguns, vários países estão fora dessa lista, e se ele entender que aquilo foi parte de um plano de viagem, que segue para os Estados Unidos, aí tudo bem. Mas não é uma regra, uma exceção à regra, ah, se você ficar 14 dias no México, por exemplo, já houve casos lá no escritório de clientes que foram negados, barrados a entrar aqui nos Estados Unidos, mesmo passando 14 dias em outro país. O oficial da imigração entendeu que aquilo era simplesmente uma manobra para conseguir entrar aqui. Então, isso é a parte de entrada, visto de turismo, viagem para cá. Mas deixa eu só, então, te perguntar, o turismo, ele está proibido ou não está proibido? Ele está, não é que ele está proibido, é independente do passaporte que você tenha, a não ser residente ou cidadão americano. Se você vem por qualquer motivo, seja ele turismo, negócios, visto de trabalho, qualquer que seja ele, essa restrição se aplica porque, pelo fato de ela ser sanitária, é uma restrição da origem, ou seja, qual é a origem deste voo, ou deste navio, ou seja, qual é o porto avento, não importa. Mas, se a origem for um dos países na lista, Brasil, por exemplo, você não pode entrar aqui por medidas de contenção de contágio do vírus. Então, não é que o turismo, essa interpretação aconteceu lá, o turismo está proibido. Não. Os Estados Unidos continuam apreciando bastante, são 2 milhões e 200 mil turistas brasileiros que entram aqui todo ano. Então, os Estados Unidos não vão abrir mão disso, é simplesmente que, temporariamente, a gente não sabe, infelizmente, não tem uma data para terminar, a gente foi implementado esse decreto aí, onde a vinda de qualquer pessoa do Brasil para cá está suspensa. Mesmo que seja, por exemplo, um alemão que saiu da Alemanha, foi passar férias no Brasil e está vindo para os Estados Unidos, ele não vai poder entrar porque ele passou pelo Brasil. Esse aqui é o grande lance. A outra novidade recente que a gente viu em relação à imigração americana, e essa já é uma novidade boa para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos permanentemente, vamos falar aí, green card holders, que são os residentes permanentes com green card, ou quem quer vir para cá aplicar através de investimento, aplicar através de habilidade extraordinária, ou fazer um pedido através de família. Ou seja, qualquer que seja este cenário de um cliente que queira vir para cá. Então, vamos supor, você tem lá o seu cliente que fala, bom, agora eu quero me aventurar nos Estados Unidos. Tem duas categorias. Ou ele vem, vamos colocar três grandes grupos, ou ele vem através de família, ele tem um irmão aqui que é americano, ele tem um cônjuge, vai casar com um cidadão ou cidadã americana, ou ele tem pais americanos, ou ele tem filhos americanos. Isso são parentescos. Se assemelha um pouco com a parte de cidadania europeia, que depois eu vou te perguntar algumas dúvidas também que a gente tem. Mas aí é toda a relação de parentesco. Ano passado, quando eu falo ano passado, é o último exercício fiscal. Começou em 1º de outubro do ano passado e terminou agora em 30 de setembro deste ano. Os vistos, os green cards que estavam destinados a processos de família, essa galera toda de pai, filho, irmão, etc., não foram utilizados. E aí o que aconteceu? Isso foi passado, nesse período desse ano fiscal, foi passado para as petições de trabalho. Então, se a gente normalmente por ano tem 140 mil green cards disponíveis para petições de habilidade extraordinária, vamos falar os EBs, que são os Employment Bs, EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5, que são basicamente investimento, habilidade extraordinária ou oferta de trabalho, esse numerário de 140 mil, mais o que sobrou das petições dos green cards não emitidos para a família, vão somar 400 mil green cards. Ou seja, quase triplicou. Resumindo, oferta e demanda. Ontem a gente fez uma explicação, uma live aqui, estávamos eu, o doutor Marque Moraes, que é o meu sócio lá que cuida da parte das petições de habilidade extraordinária, da imigração, da prática de imigração do escritório, principalmente das... Hoje a gente está fazendo muito processo de habilidade extraordinária, mas o oferta e demanda foi um termo que ele usou muito interessante, que é como qualquer commodities no mundo. Hoje a gente tem uma oferta de green cards pelo governo americano que, por conta da pandemia, a demanda não acompanhou o ano passado, esse ano provavelmente não vai acompanhar, mas se você tem vontade de vir para os Estados Unidos como um residente permanente, e óbvio que essa análise são os advogados que têm que fazer, têm que marcar consulta, ligar para um dos escritórios e a gente agendar isso, mas se existe pelo menos a intenção de vir para cá. Este é o momento na história da imigração americana. O exercício, o ano fiscal que se iniciou agora no último dia 1º, até 30 de setembro do ano que vem, é o ano onde vai ter maior número de green cards disponíveis na história dos Estados Unidos. E o pessoal... Basicamente é isso. Ligados, uma notícia aí super importante e nos procurem para saber se o seu caso é possível, né, imigrar. Procurem o doutor Alexandre, nos procurem na Rotuno para a gente avaliar o caso. Então, esse é o grande ano. Correto. Essa é uma novidade, vamos dizer assim, que acho que foi a melhor notícia desse ano. A segunda melhor notícia e isso, nós estamos falando de coisas que já estão acertadas. A regra é essa, ou seja, o número de 240 mil green cards passou para esse ano, virou 400 mil disponíveis. Se não for utilizado, não passa para o próximo ano. Então, é esse ano. Tem que mudar isso. Exato. A segunda melhor notícia é que existe um projeto para implementar o premium process, ou seja, o processo expresso, que é com pagamento de uma taxa de 2.500 dólares adicional que você paga para a imigração. E aí, o seu processo, em vez de ficar lá esperando um ano e meio para ser analisado, 15 dias. Uau! O EB1, que é o topo da habilidade extraordinária, que é a qualificação máxima, vamos dizer assim, em termos de qualificação do indivíduo para pleitear um green card através do seu currículo, das suas realizações profissionais, ele já tem hoje essa possibilidade de pagamento de um processamento prêmio. E esse processamento prêmio, ele é... Ele já te dá esse caminho mais acelerado de 15 dias. O EB2, que é onde a grande maioria das pessoas se enquadra... É o EB2 que você pode tê-lo como... Através do grau avançado da sua escolaridade ou através de... Cumprir 3 de 7 itens, tais como você teve trabalho publicado, então você teve alta remuneração em relação ao seu setor, à sua profissão. Você tem... A qualificação desses critérios, ela é assustadoramente alta para os clientes brasileiros. Por quê? Porque normalmente quem quer vir para os Estados Unidos ou já tem condição, uma condição financeira para fazê-lo, ou seja, teve que ser bem-sucedido no Brasil para poder conseguir passar pelo desafio financeiro que é vir para cá, pagar processo, advogado, mudança, etc. Ou você estudou, teve um... Alcançou um alto grau de escolaridade também com esse intuito. Falei, bom, eu vou estudar, vou fazer pós-graduação, vou fazer mestrado, etc. Ou você não necessariamente teve a escolaridade, mas você criou um projeto, uma empresa que cresceu assustadoramente lá e teve um sucesso absurdo e aí você vendeu a empresa, por exemplo. Esses são casos de sucesso. Esses casos de sucesso, a gente transforma isso em itens de qualificação para esses e vistos, pedidos de visto. Esses pedidos de visto, a grande maioria deles encaixam no que a gente chama EB2-NW, National Interest Waiver. É o que vocês... Vamos dizer assim, no Brasil é o famoso, fala-se... Ah, qual que é o visto de habilidades, né? É, visto de habilidades especiais. O pessoal sempre fala, ah, o visto de habilidades, é isso. É o Extraordinary Ability EB2-NW, National Interest Waiver. É um visto que agora está na moda, né? Isso, exato. Os nossos aqui, telespectadores, sempre procuram a gente para saber como é que funciona. Exato. Todo mundo quer saber, eu qualifico? E é engraçado que a pessoa fala assim, ah, eu acho que eu não qualifico. Mas quem sabe? 80% das vezes, a pessoa qualifica. Aí, se a gente, obviamente, tem um filtro técnico para dizer o seguinte, não é só qualificar. A chance de sucesso é alta ou simplesmente qualifica ali com três itens mínimos. A gente gosta de pegar casos e preparar casos, enviar casos, que a qualificação exceda simplesmente o mínimo para aumentar a taxa de, até a chance de sucesso do próprio cliente se não gastar dinheiro nem tempo à toa. Mas, voltando, esse EB2, que é o que pega uma grande massa, e aí nós estamos falando de piloto de avião, piloto de helicóptero, dentista, médico, né? Eu lembro que a gente fez uma campanha junto para médicos, né? A última live que nós fizemos com a Piquela Firm foi com o Mark e a gente falou sobre os EB2 para médicos. Para médicos, especificamente para médicos. mais green cards, né? Eles tinham dado mais green cards para o pessoal da área da saúde. E aí, continua, médicos, dentistas, pilotos de avião, pilotos de helicóptero. Eu estava falando, a gente falou sobre um exemplo ontem de um rapaz de vinte e poucos anos do Equador que tem cinco mil horas de voo, ele é rated para todos os tipos de equipamento, 777, o menino já fez todos os cursos e ele foi contratado para trabalhar numa companhia aérea que é considerada a melhor do mundo. Isso já coloca ele à frente da média da profissão, por exemplo, e o qualifica para um EB1 sendo piloto. Ele falou, nunca pensei na minha vida que eu fosse, que os Estados Unidos fosse aceitar o meu pedido de green card baseado numa coisa que eu faço por amor, que é fazer curso e pilotar e ficar fazendo hora de rota internacional. Então, tem muita história de sucesso que a pessoa achou que não, de repente, ah, eu não fui tão extraordinário assim, eu não ganhei prêmio Nobel, não tem nada disso. Já fizemos para atleta, já fizemos para roteirista de programa de televisão, já fizemos para customizador de motocicleta, já fizemos para, isso agora, recente, já fizemos para panificador que inventou um sistema lá exclusivo para panificação. a gente conseguiu demonstrar que aquilo era uma habilidade. Então, não é só a habilidade de escolaridade, não é só a minha formação acadêmica, mas também aquilo que eu faço com maestria e só eu faço ou poucas pessoas no mundo fazem. e tem um sucesso comprovado. Você já foi citado na mídia, seu trabalho já foi publicado, você já julgou, você é tão bom que já te convidaram para julgar o trabalho de outros. Então, existe, o EB1 tem 10 critérios, o EB2 tem 7 critérios. Você tem que, eles são bem parecidos, você tem que atender 3 critérios e aí, no caso do EB2 National Interest Waiver, você também tem a segunda parte ali que é a questão subjetiva do projeto que você se propõe a implementar aqui ou do trabalho que você se propõe a fazer que tem que ser de interesse nacional para que você, então, tenha isenção da necessidade de ter que passar pelo departamento de trabalho, uma oferta de emprego, certificação laboral. Isso daí, a gente comprova, você tem que ter um mérito substancial e um interesse nacional. Então, não é só do tipo, ah, eu vou criar um negócio aqui que eu vou ganhar bastante dinheiro e eu vou ser bem-sucedido no mercado capitalista. Não, você vai inventar, de repente, vai trazer um processo que vai ajudar as empresas todas do ramo como um todo. Tá, uma nova tecnologia. Para a gente dizer assim para o pessoal que está mais cru nos assistindo, tem gente que já está mais familiarizado com vistos, mas o que o Alexandre está falando de National Interest Waiver é quando você não precisa do empregador para vir para os Estados Unidos, não é isso? Correto. Existem os vistos de habilidade com o empregador também. Se você, por exemplo, tem um L1, que é uma transferência de executivo, que é um visto bem comum, é um visto não-imigrante. São 185 tipos de vistos não-imigrantes. E não-imigrante, o que é? Você vem, cumpriu uma missão aqui, vai embora. Então, o executivo está sendo transferido de uma empresa, por exemplo, no Brasil, está abrindo uma startup aqui, está transferindo um diretor, está começando as atividades aqui. Este visto, ele depois, ele pode ser convertido no green card através de um processo de EB, Employment Base, com sponsors. A empresa fala, esse cara é tão importante para mim, que esse tempo que ele ficou aqui, que a duração do visto, ou seja, já acabou, mas a gente quer continuar com ele aqui. Então, esse é o visto, esse seria o processo com o Employer. Ou então, você faz o processo com oferta de trabalho, que assim, você não trabalha para a empresa, a empresa, você não tem ligação nenhuma, não é uma transferência de lá para cá, mas a empresa simplesmente fala, eu vou colocar o anúncio no jornal, o departamento do trabalho vai me certificar que não tem ninguém qualificado para esse trabalho e, se você for o candidato mais qualificado não aparecer mais ninguém, eu vou pedir para a imigração com essa certificação laboral, ou seja, com essa aprovação do departamento de trabalho, que é a primeira fase, eu vou pedir então para a imigração para que dê o Green Card para você trabalhar para a minha empresa. Mas isso é um processo de três etapas, pode ser com qualificação ou sem qualificação, pode ser, de repente, uma pessoa que tem habilidade em serralheria, quer dizer, não precisa necessariamente ser, de novo, um grau de escolaridade alto, pode ser qualquer profissão que não esteja linkada, não estou falando que um serralheiro não pode ter uma escolaridade alta, mas não necessariamente um cargo de escolaridade alta elimina o processo ou um cargo que não exija escolaridade alta igualmente também não possa ser pleiteado. bom, falando em EB4, são categorias de vícios religiosos, ainda é utilizado e categorias especiais e aí a gente tem o EB5 que é um investimento de 900 mil dólares, eram 500 mil dólares, a gente fala disso porque 900, assim, subiu de 500 mil para 900, já foi aquele baque e o dólar subiu de 1,5 para 5, 5,5. Então ficou realmente um montante alto, mas voltou a procura pelo EB5 milagrosamente com todas essas restrições, o EB5 que são 10 mil green cards alocados todos os anos, ele, esta categoria é uma categoria que é considerada de interesse nacional, que está trazendo recurso e investimento para os Estados Unidos. com isso, todas essas proibições e sanções, o investidor de EB5 ele ficou a margem como uma exceção. Então o pessoal viu o seguinte, pô, eu não vou ficar, vamos dizer, se não tem premium process, um ano e meio esperando para uma análise subjetiva do governo em relação ao meu currículo, então realmente eu acho que eu não qualifico para isso, ou o advogado me falou que eu não qualifico, mas eu tenho recurso, eu juntei aí, eu tenho isso aplicado, eu tenho, a empresa, eu tenho, eu vendi um imóvel, herdei, ou então já, entendeu, já tenho esse montante, essa que a gente chama disposable income, esse montante aí para ser investido num projeto de EB5 e aí com esse investimento você pode pleitear este green card dentro dessa última categoria do employment based, que são as categorias EBs. O mais interessante disso tudo é que essas modificações todas aconteceram em um ano complicado e a gente fala o que foi causa, quem nasceu primeiro o ovo, a galinha. A imigração, ela é uma agência que depende das taxas que ela recolhe e para a imigração, como caiu 93% os pedidos de vistos, mesmo a imigração nunca tendo parado, a imigração nunca parou em meio à pandemia, a gente sempre fechou o processo e mandou para a imigração, eles receberam normalmente. Mas devido ao fechamento das fronteiras, etc., o número de pedidos de vistos diminuiu 93%. A imigração ia quebrar. O que eles falaram? Vamos criar novas taxas e novas formas de atrair de novo essa turma. O que vai acontecer? se realmente passa o premium process para o EB2, acaba aí a pandemia ou pelo menos acham a vacina, diminui, acaba a eleição, etc., vai vir uma manada de gente, uma multidão para entrar com os pedidos baseados o quê? Nessas facilidades que surgiram. Mais visto disponível em vez de 140 mil, 400 mil, em vez de esperar um ano e meio, 15 dias, quer dizer, tem muita facilidade acumulada. Vai vir um milhão de pessoas. Quem entra agora primeiro pega o lugar na fila. É simples, é o seguinte, protocolou hoje, você vai estar na frente da pessoa que protocolar amanhã. Isso é uma fila indiana, não tem preferência que, ah, não, porque outro dia veio uma família ligou de clientes nossos que eles estavam vindo em avião executivo, avião particular e eles foram informados que não poderiam entrar porque a exceção que eles estavam se qualificando. Foi até uma surpresa. O officer do CBP de três portos diferentes, três aeroportos diferentes, informou que apesar de os filhos serem americanos, como eles não moravam aqui, eles não iam poder entrar e estavam vindo com um avião, um jato particular. E ao passo que todos os dias em voos comerciais as pessoas na mesma situação entram. Então, não existe nenhum tipo de facilidade aqui pelo fato de existir uma vantagem financeira. Então, a única vantagem financeira é assim, vai existir Comprime Processing, mas aí ela existe para todo mundo. Pagou a taxa extra, você tem um caso em 15 dias e não em um ano e meio, mas aí quem pagar essa taxa vai ter esse mesmo tratamento. E mesmo dentro dessa fila expressa, você tem ali uma ordem de chegada. É exatamente isso. Então, é importante aqui a gente repisar uma coisa que foi falada com o Mark, que os processos estão acontecendo e que a imigração está recebendo. O problema é que nós estamos com os consulados fechados no Brasil. Sim. Agora, parece que eles reabriram 31 de dezembro. Reabriram agendamentos. Agendamentos. Agendamentos já estão abertos e aí em janeiro começariam em tese os atendimentos. Isso é para quem está com, vamos dizer, Green Card aprovado, H1B, visto H1B aprovado, L1, e aí pode ir no consulado americano para a emissão daquele visto no passaporte do adesivo e aí entrar no país. Mas, entre preparação de processo, juntado de documento, protocolo, pedido de documentação adicional, mesmo pagando a taxa prêmio, isso leva aí de 90 a 120 dias. na melhor das hipóteses, quer dizer, 15 dias é a análise entre o oficial da imigração receber o processo e dar a primeira resposta. Pode ser preciso de mais documentação e aí você tem 60 dias para responder, a gente tem 60 para responder, ou então eu vou vou te aprovar. Eles nunca, é raro ter a negativa imediata. Eles ou aprovam ou pedem mais documento adicional. Então, de 3 a 6 meses para a gente ter uma aprovação. Ou seja, se começar hoje, 31 de dezembro está aí na esquina. Está agora. Então, já abriu o consulado, esse decreto que fechou o consulado para emissão de visto aprovado, atrapalhou quem estava com visto aprovado em abril. Agora, quem entrar agora não vai fazer diferença nenhuma. Mas faz diferença na fila de espera aqui da imigração americana. Tá, perfeito. Então, pessoal, é um bom timing para fazer, começar os seus processos, organizar. Eu estava no escritório essa semana e eu vi o tamanho de um processo de habilidades especiais, eu acho que era. Nem sei qual você viu. Mas era gigantesco, eu não sei, tinha umas mil páginas, então acho que é bom começar a se preparar. É, tem processos que saem com mil e quinhentas, mil e seiscentas, mil e oitocentas páginas, tudo tem que ir traduzido, tem que ser explicado. Então, é trabalhoso, mas, enfim, é o que precisa ser feito para a imigração americana aprovar um pedido desse. A gente continua vendo um movimento, eu diria, crescente de interessados. os fechamentos, os fechamentos têm acontecido, não na mesma velocidade que um ano, vamos dizer, um ano regular. Típico. É, um ano típico, porque o dinheiro está escasso, as pessoas têm pedido mais parcelamento, etc., ou de repente têm procurado mais fazendo pesquisa de preço. A gente, normalmente, consegue acomodar dentro de uma proposta razoável, atender um parcelamento, etc. É muito importante dizer que o que o escritório já existe aqui nos Estados Unidos há dez anos, eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, o Mark, que é o sócio que cuida da imigração, ele trabalhou no departamento de imigração, trabalhou no departamento de proteção à fronteira e alfândega e trabalhou como promotor do AIS. Então, também tem um mar de conhecimento. Ali dentro, a gente tem paralegais que estão há 25 anos no ramo. reforçando o fato de que ao escolher um profissional, primeiro você tem que certificar que ele é um profissional de direito, licenciado, é um advogado licenciado. Ele não é simplesmente um consultor de negócios ou um, sei lá, alguém que não é advogado e abriu uma firma em algum estado que possa, que aceite essa firma de advocacia sem um licenciado. Quer dizer, tem algumas nuances aí que fazem toda a diferença. Segundo, verifique o currículo de quem você está procurando. Lógico que aqui vocês, modéstia à parte, estão falando com um, vamos dizer assim, uma indicação excelente de conhecimento amplo e comprovado. mas, todo mundo tem direito de fazer pesquisa, conversar com outros profissionais e nessa comparação a experiência do profissional é muito importante. O que a gente chama o track record, o histórico de sucesso é importante. A terceira, acho que, que a, sempre foi um gancho que é aí que sempre, acho que foi assim que começou essa parceria. Eu acho que vale a pena dizer assim que o Alexandre já há tanto tempo no mercado e aí eu só sou, eu sou suspeita para falar, né, de quanto, da qualidade do escritório, mas eu fui pupila, né, do Alexandre, então por isso que a gente tem essa parceria aí há longos anos e desde, conheço ele bastante tempo e só vi processos sendo aprovados, então por isso que a gente se tornou parceiros exclusivos e também pela questão que vai pegar o gancho. E aí tem o gancho. O gancho o que que é? Existe um visto que não está disponível para brasileiros que se chama E2. É um visto com investimento de 100 mil dólares, tá? Bem melhor. Ele é um visto que te dá aí cinco anos para ficar aqui, você pode trazer o cônjuge, o cônjuge tem autorização de trabalho, é um visto excelente, você monta um negocinho próprio, 100 mil dólares você pode estar comprando uma franquia, você pode estar montando um negócio próprio que não seja franquia, que seja uma ideia sua, você pode estar investindo em uma empresa que já existe, mas tem uma lista de países que tem tratado com os Estados Unidos para esse tipo de visto, né? Vários países estão ali na Europa, então você está falando de Espanha, Itália, Alemanha, Portugal não está incluído ainda, mas existe aí um projeto para se incluir. Brasil também não está na lista, mas tem muitos, se não me engano, você me falou uma vez, 28 milhões, né, de descendentes italianos no Brasil. Somos 28 milhões de descendentes. Então, 28 milhões. Aí, a Gabriela vira um dia e fala, bom, eu vou fazer o meu processo de cidadania italiana porque eu sou descendente italiano. E ela fez, a advogada foi lá, fez o processo dela sozinha, isso há muitos anos atrás. Eu falei assim, vem cá, se você pode prestar esse serviço e ajudar outras pessoas a tirarem este passaporte italiano, eles automaticamente se qualificam para um visto adicional aqui nos Estados Unidos com investimento muito mais baixo que não está disponível para quem tem apenas o passaporte brasileiro. Esse gancho gerou a parceria. Aí, obviamente, depois a Rotuno virou uma solução muito mais ampla em termos de cidadanias e soluções imigratórias para outros países. Mas o gancho do E2 ele continua. E aí, acho que é a hora que a gente sempre conta também com expertise de quem trabalha com cidadania europeia, que é o seguinte, como que está, se ainda está da mesma forma, ou para quem não sabe, como que a pessoa pode tirar uma cidadania europeia, mas as que interessam para a gente são as que podem dar o gancho para o visto E2, porque obviamente que aí você ganha 2 em 1, você tira a cidadania europeia que ainda por cima pode te dar esse ensejo aqui. Onde que está hoje, o que tem de mudança, como é que está essa história de cidadania italiana, por exemplo, que acho que é o começou do... A cidadania italiana é a mais popular, Alexandre, porque como tu disseste, nós somos 28 milhões de descendentes no Brasil e por isso, e eu digo somos porque sou, como o Alexandre falou, a Rotuno nasce, então, desse meu projeto pessoal. Então, em termos de cidadania italiana, desde que a gente começou a parceria, e tu deve te lembrar bem, algumas coisas mudaram, né? A gente antes costumava fazer bastante cidadanias por residência na Itália, então, isso é bastante comum, as pessoas ouvem falar bastante no Brasil, ah, vou morar na Itália três meses e vou sair com a minha cidadania. Ocorre que, de dois anos para cá, a Itália tem enriquecido um pouco o entendimento sobre essa residência, tá? A lei italiana de cidadania, ela é bastante ampla e vaga no conceito de residência. Ela diz, ah, o descendente de italiano que residir na Itália pode pedir a sua cidadania no comune, comune é a cidade, tá? Na cidade onde estiver residindo. e aí residência pode ser um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, né? E, então, costumava-se fazer esse processo em três meses normalmente. Hoje em dia, a Itália tem pedido que seja a residência habitual, então, onde a pessoa tem o centro da sua vida. Então, a gente recomenda essa solução para quem realmente quer morar na Itália, constituir a sua vida lá ou permanecer um tempo grande para estudar, italiano, tem alguma proposta de trabalho. Então, sim, ainda existe a solução via Itália, costuma ser a mais rápida porque normalmente um processo vai sair em até seis meses, segundo a lei italiana, mas existe essa exigência de ter o cunho subjetivo de querer morar, tá? Não adianta simplesmente ir lá passar um período e esperar um... Esse é o entendimento que a gente vê o poder público exigir do cliente. Não que nós tenhamos essa interpretação, tá? A nossa interpretação é da lei, a lei é ampla, poderia ser, ah, eu quero estar lá hoje porque quero, quero estar ali residindo e depois posso me mudar depois de três meses, quatro meses. Como um green card aqui? Você pode obter o green card no dia seguinte e devolvê-lo. É, exatamente. Mas, enfim, tirando essa questão que eu acho que é bastante crítica, aí eu acho que a gente diverge bastante entre a Europa e eu vou falar assim da Europa Latina, né? Portugal, Espanha e Itália dos Estados Unidos. Aqui eu sempre costumo dizer preto no branco, é o que está na regra e deu. Não, a gente sempre vai ter nos países latinos margem para interpretação e margem para algumas saídas, né? Mas hoje o que a gente tem feito então em termos de dupla cidadania italiana é o reconhecimento no Tribunal de Justiça em Roma, tá? O que a gente faz? Eu vou voltar um pouquinho na explicação para quem não entende ainda tanto do assunto. Tem direito à cidadania italiana todas as pessoas que descendem de um italiano ou italiana em linha reta, tá? Linha reta quer dizer o quê? Bisavô, trisavô, tataravô, tataravó, tá? É importante dizer... Quantas gerações? Não tem limite geracional. Era isso que eu ia dizer. O importante é dizer não tem limite geracional. E a outra questão é existe um mito de que as mulheres não podem transmitir a cidadania italiana. É, eu achava isso também. Era só por um lado que só a mulher podia ou só... Não, a tendência de as pessoas acharem que só os homens podiam, tá? Só que isso não é verdade, tá? As mulheres têm sim o direito de transmitir a cidadania. O que muda é é que para... Quando a gente tem mulheres na árvore genealógica de um cliente a gente se pergunta a gente olha para aquela mulher e fala qual é o ano de nascimento do filho ou da filha dela. Se for antes de 1948 nós vamos ter uma cidadania que nós chamamos linha materna e nós só podemos pedir essa cidadania no Tribunal de Roma, tá? Mediante a ação judicial. Se nós tivéssemos... Se esse filho nasceu depois de 1948 aí é tranquilo. É um pedido que pode acontecer tanto na via administrativa como também no tribunal. porque a grande novidade e eu já não posso chamar de novidade porque tem acho que uns três anos se pode pedir a cidadania italiana direto no Tribunal de Roma não só para os casos das mulheres mas também para os casos paternos. Isso por quê? Porque os residentes no Brasil normalmente recorreriam aos consulados italianos no Brasil para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana. Mas os consulados no Brasil têm filas enormes, tá? De 12 anos 10, 8 anos. Então uma vida inteira na fila para reconhecer um direito que você tem. Então acontece que criou-se uma tese onde a gente ataca a ilegalidade na fila dos consulados. Nós entramos lá no tribunal e dizemos olha, a lei italiana diz que uma cidadania da data do pedido da data da manifestação da vontade deve sair em 730 dias. que são 2 anos. E aí como o consulado tem 12 de espera em São Paulo principalmente a gente entra na justiça e ganha em 2 anos. Então ao invés de esperar 10, 8, 12 anos nós fazemos em 2. Eu chamo esse processo do caminho do meio o mais equilibrado. Não preciso que esse cliente viaje até a Itália em nenhum momento, tá? Vai passar a procuração para nós. Advogados habilitados na Ordem de Roma vão fazer o ingresso com esse processo vão ir à audiência o cliente não precisa ir e nós entregamos a sentença aí em mais ou menos 2 anos reconhecendo a cidadania. E também não precisa esperar 12 anos, né? Não precisa esperar 12 anos. E não precisa ir à Itália transferir a sua vida transferir seus negócios para fazerem menos tempo. Claro que nós sabemos que existem várias pessoas que querem fazer uma cidadania em menos de 2 anos e para essas, então, cabe a solução de residir na Itália e fazer o processo lá. Mas aí normalmente também a gente que já está com uma urgência de estar lá ou já está com um plano de sair do Brasil e aí já vai estar lá de qualquer forma. Exatamente. Existem pessoas... Agora, como tu disseste, durante a pandemia é curioso porque trabalhar com imigração durante a pandemia foi curioso porque as fronteiras fechadas, as pessoas sem poder se mover, né? Todos presos dentro de casa mas isso criou uma ansiedade de mobilidade. Então, eu digo que foi um momento... A procura aumentou. Exato. Foi uma demanda reprimida. Eu acho que as pessoas ficaram em casa por muito tempo viram como esse... Como é valioso, né? Poder estar... Se mexer. A liberdade de ir e vir é valiosa e as pessoas começaram a procurar mais soluções para poder se mexer. Porque, vejamos, durante a pandemia com as fronteiras fechadas, quem tinha um passaporte europeu poderia ir para a Europa e tudo bem. Por exemplo, a Itália ficou super mal durante o vírus, né? Assim, tiveram baixas muito grandes mas cessou lá o vírus antes do que no Brasil. Então, quem tinha um passaporte italiano ou europeu qualquer poderia a qualquer momento sair do Brasil e ficar na Europa esperando o pico no Brasil passar. Então, a gente começou a perceber que há uma busca por outras cidadanias ou outros vistos isso inclui os Estados Unidos para a gente poder se mover diante de uma crise dessas, né? E não só aí abrindo voltando a história do gancho para o visto e a dois a partir do momento que o cliente o peticionário lá ele recebe a cidadania italiana ou espanhola enfim, de algum país que esteja na lista do tratado do E2 imediatamente ele pode dar entrada uma vez obedecidos os pré-requisitos ele pode dar entrada com o pedido do visto E2 aqui muita gente pergunta mas e se eu nunca nem morei na Itália que é o caso desse processo do meio aí que é o mais equilibrado eu posso já com essa cidadania recém obtida já correr para os Estados Unidos quer dizer eles não vão ver que eu fiz uma triangulação não tem problema nenhum não tem ilegalidade nem no pedido logo imediatamente posterior a obtenção da cidadania um pedido aqui nos Estados Unidos como tampouco a questão de ter ah, mas eu posso ter mais de duas cidadanias mais de três você pode ter a brasileira você pode ter a italiana você pode amanhã virar residente permanente e posteriormente pedir a naturalização e aí obter o passaporte e a cidadania americana não tem problema nenhum então tem muitos mitos que envolvem essa questão de mobilidade global com certeza que é um trabalho de formiguinha às vezes de educar e de conversar e de falar com o cliente tem muita muito vendedor de sonhos no mercado infelizmente porque num momento desse igual você falou de ansiedade as pessoas acabam procurando e se agarrando em quem fala o que elas querem escutar e a gente sempre fala o seguinte procure alguém que fale o que você precisa escutar e não o que você quer escutar porque não necessariamente as duas coisas vão ser a mesma história na questão por exemplo de você me comentou uma vez que tem alguns sobrenomes ou alguns algumas linhas algumas famílias que já você não precisa nem fazer mais a tal pesquisa já tem estipulação de uma heritage de uma descendência isso o que você está falando é sobre a cidadania portuguesa para os judeus sefarditas então a gente vai fugir um pouquinho da cidadania que pode fazer o E2 mas fazendo a dupla cidadania europeia os descendentes de judeus sefarditas pela lei portuguesa desde 2015 podem fazer o pedido da dupla cidadania portuguesa muitas pessoas nem sabem que podem ter acesso a esse tipo de cidadania porque desconhecem que são oriundos de uma família sefardita sim existem na internet listas correndo de sobrenomes que são de origem sefardita mas aí não necessariamente todas as pessoas que tem o sobrenome vão qualificar para fazer essa cidadania mas existem muitas famílias que já estão com estudos prontos porque veja só para a gente comprovar uma linhagem sefardita nós vamos ter que voltar e às vezes 500 anos de história então é um trabalho genealógico super ardo a gente tem aqui no nosso grupo uma empresa que é a DocForce que é especializada só na remontagem genealógica de famílias a genealogia está super linkada ao que eu faço porque a gente tem que mexer com os documentos que comprovam a consanguinidade dos cidadãos e aí então tem famílias já que são conhecidas e já tem os seus estudos aprovados na comunidade sefardita de Portugal Monteiro de Barros por exemplo é um sobrenome que se você tiver você é habilitado a fazer o pedido de nacionalidade portuguesa via judeus sefarditas e a maioria desses judeus na verdade de origem sefardita não são mais praticantes da religião porque na verdade hoje Portugal dá essa oportunidade porque é um pedido de desculpas pela inquisição que sofreram lá atrás então a maioria é novo cristão e por isso não tem essa ideia mas se você tiver aí curiosidade pode olhar na internet a lista e se o seu sobrenome estiver nessa lista de judeus sefardita nos procure que a gente pode ver se encaixa no caso e isso não é só para brasileiros é para qualquer nacionalidade que venha de origem sefardita nós temos aqui nos Estados Unidos bastante no Novo México entendi né então tem essa oportunidade é e de novo por exemplo falando de se tratando de cidadania portuguesa não está na lista de tratado com os Estados Unidos para o visto é dois existe projeto para entrar existe um projeto de lei uma possibilidade no horizonte mas independente disto mais uma cidadania quer dizer mais um passaporte no bolso a gente já viu N casos que comprovam isso só pode vir a te trazer benefícios muito dificilmente a exceção aí da questão tributária entre alguns países onde não há tratado de compensação tributária ou tratado bilateral de bitributação a exceção dessas combinações aí que são um pouco desafiadoras a grande maioria dos países você pode acumular fazer sua coleção lá de passaportes que na verdade mesmo que seja em uma viagem de turismo ou num plano de vida de mudar totalmente aí com a família isso vem vem a calhar só ajuda é um investimento que é pra você e pra família inteira muitas vezes a gente escuta no escritório pô por que que meu pai não fez isso por que minha mãe não pensou nisso perdi a oportunidade vou ter que começar tudo de novo ir lá pro fim da fila então não é só pra quem tem vontade de mudar de vida às vezes você tá lá no seu país no seu na sua cidade tá bem tá tá tudo ótimo mas pensa nos seus filhos amanhã entendeu eles querem vir pros Estados Unidos amanhã eles querem ir pra Europa faça isso por eles é o maior presente que você pode dar pra um filho ou pra uma filha é uma segunda uma terceira cidadania abre portas que é uma chave mestra ali que às vezes a gente nem sabe a dimensão não eu costumo dizer no escritório que cidadania dupla cidadania em geral é retorno é investimento vitalício com retorno imediato né porque tu pode usufruir hoje instantaneamente dos benefícios uma vez que tem o reconhecimento como vai ser vitalício porque ele vai ser estendido pra todas as tuas gerações né porque normalmente a regra isso mundial né se eu sou detentora de uma cidadania os meus filhos menores normalmente vão poder receber vão ser agraciados e se eu nunca interromper essa transmissão se eu não fizer aquilo que por ignorância por desconhecimento os nossos trisavós e bisavós faziam vinham por exemplo o meu trisavô veio da Itália naquela época nem sei se ele sabia escrever quanto mais pensar que ia num consulado inscrever a família mas hoje que nós temos acesso a informação a gente tem que né se proteger fazer a dupla cidadania e depois sempre manter as próximas gerações atualizadas eu costumo comparar a dupla cidadania com o seguro de vida se é que dá pra fazer essa analogia eu acho que é um seguro de vida porque realmente assim antes eu pensava antes eu tinha o prisma de que era muito mais ah uma guerra civil alguma coisa violenta então eu posso me transferir pra um outro país mas agora com a pandemia a gente viu que ela tem muito mais funcionalidades porque o vírus estava no mundo inteiro mas ele tinha as regiões onde ele estava ativo e outras menos ativo então tinha a oportunidade de a gente ir para um outro lado se proteger inclusive eu vi uma reportagem que milionários estavam gastando voos de 100 mil dólares Paris Estados Unidos quando estava a Europa muito ruim Estados Unidos ainda estava bom pra poder se proteger do vírus mas tinham que ter a condição de ingressar no país porque as fronteiras estavam fechadas então com certeza virou um quebra-cabeça de listas de proibições e banimentos entre países e se você tem várias nacionalidades você tem mais melhores chances para decifrar esse quebra-cabeça e uma coisa bem importante claro eu tenho tive no escritório vários casos de pessoas já com reconhecimento de nacionalidade querendo ingressar na Europa mas aí sem o passaporte e os consulados fechados aí realmente foi um desafio muito grande ainda é porque por exemplo o consulado italiano permanece fechado para atendimento presencial mas ontem mesmo nós tivemos um caso de passaporte de emergência aprovado e não passaporte de emergência porque alguém faleceu ou um tratamento de saúde muito grave e sim por motivos de trabalho foi comprovada emergência por motivos de trabalho perder uma oportunidade de trabalho num mundo onde agora ninguém pode perder uma oportunidade de trabalho então fica a dica para quem está aí com alguma dificuldade na emissão dos seus passaportes se tiver motivo razoável a gente pode ajudar eu acho que de nacionalidades europeias vale dizer que Polônia que tu não citou também é um país que dá direito ao E2 sim apesar de que o prazo é muito curto é limitado vale dizer uma coisa que é o que ela está falando agenda lá um relatório de um quadro de reciprocidade ou seja Itália Espanha Alemanha tem vários países que são 60 meses de visto E2 podendo ser renovado indefinidamente Polônia se não me engano são 3 meses ou um ano tem países que são 3 meses apenas então alguns países assim vale sempre a pena ter uma cidadania extra mas para efeito de E2 mesmo que ele esteja no tratado a gente tem que verificar esse schedule of reciprocity ou seja esse quadro de reciprocidade para ver se vale a pena um investimento de 100 mil dólares aqui nos Estados Unidos mais um investimento com o processo desse que vai custar mais 10 mil dólares que pode esse 10 mil dólares incluído nesse 100 mil total que você tem que gastar aqui nos Estados Unidos então assim dentro dos 100 mil o processo estaria ali dentro você pode utilizar isso como crédito mas se vale a pena por exemplo eu conseguir um visto de 3 meses e depois ter que renovar mas de qualquer forma às vezes é a única opção que a pessoa tem nós já tivemos cliente que falou assim não importa é o que eu tenho de opção agora é o que eu vou fazer eu preciso estar aí para entrar nos Estados Unidos Polônia não tem limite geracional eu queria fazer só esse adendo porque tem pessoas que podem ser descendentes nos assistindo não sabem que também não tem limite geracional Itália e Polônia enquanto os outros países da União Europeia vão ter ali limites geracionais de normalmente até duas gerações a cidadania portuguesa por exemplo a gente diz que tem essa limitação mas na verdade não é isso na verdade a gente tem cidadania portuguesa sem limite geracional desde que não se quebre a cadeia de transmissão então se o teu avô veio de Portugal e o teu pai ainda estiver vivo fizer para o teu pai depois para ti ótimo dá para fazer duas gerações a gente costuma dizer porque eu também posso pegar direto do teu avô e passar para ti no caso de o teu pai não poder pedir ou não tiver interesse em pedir só que quando a gente faz a cidadania portuguesa diretamente para o neto sem passar pelo pai a gente tem aí uma legislação especial que pede o vínculo com laços efetivos com Portugal e aí fica um pouquinho mais trabalhoso de a gente comprovar mas a boa notícia novidade maravilhosa é que a lei que está tirando isso tirando essa necessidade do laço efetivo está aprovada só não está em vigor e nós acreditamos que em breve vai entrar em vigor a presidente vai assinar e aí os netos vão poder pedir finalmente as suas cidadanias sem depender ou dos pais ou se estão vivos e não querem fazer ou da comprovação de laços efetivos que muitas vezes é muito difícil para nós que somos de língua portuguesa ainda é um pouquinho mais fácil então do meu lado do mundo o que a gente tem de novidade quente é a aprovação de lei de netos para português sem a necessidade do laço efetivo e aqui eu citei netos mas vamos supor bisavô veio de Portugal o avô faleceu o pai está vivo bom o pai é neto fazemos para o pai depois chegamos em você que é bisneto e assim sucessivamente falando um pouquinho Espanha que habilita para visto E2 é uma cidadania que já é bem restritiva com relação a gerações e é de 60 meses também 5 anos de visto é uma ótima um ótimo acordo porém só pode pedir a nacionalidade espanhola quem é filho de espanhol ou neto menor de 21 anos ou então neto maior de 21 anos com um lapso temporal do nascimento desse neto tem uma regra específica e quem tiver vontade de saber nos procura a gente avalia caso a caso e ainda existe a possibilidade de um neto de português residir um ano na Espanha legalmente e fazer o pedido da nacionalidade então seria uma nacionalidade mais facilitada para esse neto que não pode pedir no Brasil via consulado o bom de Espanha e por exemplo Alemanha e Portugal também é que são nacionalidades que se pedidas no consulado não demoram uma eternidade como a italiana demoram uma nacionalidade espanhola vai demorar seis meses uma nacionalidade alemã seis a oito meses a portuguesa não ela é um pouco mais longa se pedida no consulado direto no Brasil um ano e meio é porque muita gente começou a pedir porque essa lei de netos que precisava dos laços efetivos ela é bem recente e as pessoas se animaram com ela agora quando vier a próxima lei que é mais facilitadora o pessoal vai entrar mais gente inclusive eu deixo a dica aí de quem quer aproveitar essa nova lei de começar a preparar os seus processos porque assim como Alexandre estava falando dos Estados Unidos existe um tempo de preparação do processo e esse tempo de preparação do processo é o tempo que nós temos para a lei ser entrar em vigor vai entrar logo em vigor e a gente e a gente tem essa questão no consulado português do Brasil não ser tão rápido mas nós aplicamos diretamente em Portugal e aí cai esse prazo por exemplo filhos diretos a gente tem aprovações em dois meses seis meses mais ou menos e netos dois anos dois anos e meio então fica a dica para quem é descendente de português primeiro avaliar a lei nova e a gente entrar com os pedidos e segundo também procurar profissionais qualificados e advogados porque nós advogados portugueses temos a fila preferencial em Portugal para fazer o protocolo e aí o protocolo feito diretamente em Portugal é mais rápido do que via consulado às vezes custa um pouco mais claro né ter o honorário advocatício mas é tão pouco em relação a taxa consular que pelo pela agilidade do processo vale muito a pena e pela possibilidade de ter um profissional acompanhando esse processo de início ao fim porque a cidadania portuguesa também pode cair em exigência pedir novos documentos outras questões e a gente está preparado para fazer cumprir as exigências e fazer recurso então é legal saber que fazer via Portugal é mais rápido sempre vale a pena frisar que a exceção de Portugal aí de todos esses que foram citados a Alemanha Espanha Itália eles podem ser linkados com o investimento aqui nos Estados Unidos para o visto E2 né aquela dobradinha aquele gancho este investimento aqui ele o montante é o mesmo mas o tempo de processamento ele depende do consulado americano do país de residência do peticionário então por exemplo a gente está fazendo um visto E2 aqui para um sujeito que acabou de pegar a cidadania alemã lá com vocês se ele mora por exemplo no na Alemanha e ele for no consulado americano lá na Alemanha que o tempo de processamento é 3 dias ele recebe aprovação em 3 dias no Brasil estava variando em torno de 15 a 20 dias ou seja um descendente de italiano que acabou de tirar a cidadania italiana com vocês lá por exemplo veio para a gente fez o E2 ele protocola isso no consulado em 15 20 dias ele estava conseguindo a resposta e a aprovação bom é muito rápido é exato em termos de prazo gerais de 12 anos igual você falou não é nada acho que você quer finalizar a gente está no nosso tempo eu espero que a gente tenha sido esclarecedor o tema da live era tudo sobre a cidadania tudo sobre imigração é difícil falar tudo em uma hora acho que a gente precisaria de muito mais horas aqui todas as novidades pelo menos tudo de novidades tudo que é bem novo tudo que é quente como eu falei a gente mencionou para mais esclarecimentos para mais informações fica primeiro curtam os nossos canais deem o like curtam porque a gente sempre está colocando informações e novidades e também nos contatem para tirar as dúvidas e acho que a gente vai responder por direct dúvidas da live sim depois podemos fazer até uma outra só para responder dúvidas os telefones estavam todos aí na tela passando quer dizer da mesma forma que nós somos parceiros exclusivos para imigração e para assuntos aqui nos Estados Unidos Rotuna é nossa parceira exclusiva para assuntos de cidadania europeia então tanto faz se ligar para a gente querendo saber de cidadania europeia a gente vai transmitir direcionar para Rotuno e vice-versa tem várias formas de acesso tanto nas mídias sociais e-mails telefones o mais importante é saber que se existe a possibilidade e existe obviamente a condição financeira e o consenso da família de querer fazê-lo independente de querer mudar de onde está vale a pena fazer um movimento desse e esse movimento vai se repercutir para a família toda e como a Gabriela disse é um presente que dura para a eternidade mais do que diamante é bem mais eu acho eu digo que quando vão dar presente de carro presente para quem passou na faculdade os filhos não deem dupla cidadania é exatamente tá bom gente obrigada obrigada pela presença de vocês Alexandre obrigada por me receber obrigada adorei obrigada bom é a informação de contato está na descrição do vídeo também no vídeo e vocês deixem comentários se vocês querem live sobre qual assunto tá bom tá bom tchau tchau obrigado e até a próxima até a próxima tchau